Antes da mística do X-Men se transformar em mim, esse era o meu maior papel. Que é a Tinis? Eu vou ser escolhida. Não mesmo. Rota é a garotinha de outra família, vai morrer no seu lugar. Era uma época de escassez. Então todo mundo tava passando necessidade. Eita que hoje vai ter comida, vai ter comida lá em casa, é hoje. Que é a Tinis? Tá fazendo coisa escondida no mato uma hora dessa? Escuta aqui, filho da p... Basicamente, pra não envolver todo mundo em uma grande guerra, era escolhido duas pessoas de cada distrito pra poder guerrear. Me desculpe por ter tirado sua janta. Tô de mal. Eu tenho um presente. Hã? Olha só, acho que você vai gostar. O que é? Toma. Ai meu Deus, pão de sal! Tá perdoado, adoro você agora, best friend. Então na hora de escolher os tributos, a minha irmã tava sentindo que tinha alguma treta se aproximando. Calma, mulher, calma. Fica calma, mulher, calma. Você sabe que você não tem asma. Asma é doença de rico. A gente é pobre, não tem isso. Você sabe disso. Ou você quer que eu pegue uma lata de refrigerante pra você assoprar dentro de novo e se sentir melhor? Você tá bem sim, para com isso. Imagina só, a gente não tinha nem o que comer. Imagina ir pra fila do sul, só pra poder pegar uma bombinha. E a escolhida foi Maria Asmática. Vem cá, querida, vem cá. Pode ter pensado que eu me voluntariei por ser irmã dela. Ah, mas na verdade eu me voluntariei porque ela não ia chegar nem no campo de batalha, viva. O quê? Não, não, não me solte, vá. A menina já tá morrendo. Sai daqui, vagabundo. Eu vou no lugar dela. A gente vira heroína nessas horas e depois pensa, meu Deus, o que foi que eu fiz? Era pra ter deixado ela ir. E esse foi o escolhido. Ai, meu pai. Agora temos um casal, está tudo completo. Tanta gente logo esse palerma. Vamos, se abracem, vamos. Sambi, eu olhei pra aqueles rostinhos lá embaixo, tanta gente linda, maravilhosa. E vê logo esse palerma junto comigo pra morrer, né? Enfim, será que eu consigo botar minha irmã pra ir de novo? Escuta aqui, minha filha, escute com atenção, tá certo? Talvez eu não vote que eu possa até morrer. Você fica chorando o filme todo? Você foi paga pra isso, pra fazer esse papel, minha filha? Porque eu não tô gostando. Se você quiser chorar, eu vou passar pimenta no seu olho, que aí você vai chorar de verdade. Eu tava me escutando? Vai parar de chorar, minha filha? Vai parar? E é claro que começa mal, termina mal. Eu comecei a me desentender com aquele palerma, né? Porque ele era muito diferente de mim. Convenhamos, né? Traz outro boi. Você não pode fazer isso. Eu sou vegetariano. E ninguém vai comer carne na minha frente. Eu acho isso um absurdo. Eu fiz até passeata contra isso. Vamos comer esse menino? O quê? Eu quero bem passar de cima do espeto. Se eu já tava apavorada, e quando eu vi os outros competidores? Minha sorte é que eu não sou um boneco. Rapaz, ela é boa, viu? Eu já sei o que eu vou fazer. Vou continuar fazendo essa cruz aqui pra me libertar. Mas o palerma até que não era tão mal. Ele tinha algumas habilidades que eu fiquei surpresa. Mas o que é isso? Ei! O que é que você tá fazendo? Isso aqui é pra me camuflar dos inimigos. Ah! Pera aí que eu vou te mostrar. Olha só. Então você é drag queen? Mas eu estava confiante nas minhas habilidades. Eu sabia que na hora que precisasse, eu estaria lá. Isso. Respira, você consegue, garota. Ha! Quem diria? Alguém tirou esse boneco do lugar.